E aí rapaziada, estamos indo aí na viagem, fazendo a conexão Santos Peruíbe, desbravando a Baixada Santista, desde os Alpes Caixaras até as ruínas do Abaré Bebê. Partiu, bora! E aí galera, 40 quilômetros já, estamos aqui em Mongaguá agora, na frente do rio Mongaguá, dando aquela descansada, aquela hidratada, né? Não é não, parceiro? Sério rapaziada, estamos juntos. A gente passou um susto aqui agora, achei que o pneu tinha furado, ainda bem que não. Só espetou um ferrinho aqui no meu pneu, mas está de boa, continua a viagem. Isso aí pessoal, deixa os carros na garagem e bora pedalar, pô! Demorou! A gente vai te pagar aquele lanchão maneiro, porque saco vazio não para em pé, né molecada? É isso aí! Tem que dar aquela hidratada aí, mostra aí, mostra aí. Aguinha, né? Hidratar um pouco o corpo, a mente. É isso aí molecada, como é aquela bananinha maneira para continuar a viagem. 60 km aqui no meio de Itanhaém. Depois de quase 80 km, estamos entrando aqui em Peruíbe. Pedalada difícil, hein? 4 horinhas, mas o clima está gostoso, 22 graus hoje, solzinho, porém nada de calor. Muito bom, valeu! A gente mais temia aconteceu, pneu furado. Acontece, acontece. Ainda bem que foi aqui em Peruíbe já, né? Na cidade é mais tranquilo, mas... Agora a gente vai ter que dar um jeito aí para arrumar. Pena que é feriadão, né? Mas a gente dá o nosso pulo aí. Bater aquele randão maneiro. Repurar as energias. Aqui, ó. Ponte de carboidrato aqui, ó. Uma brejinha. Vitamina C! Bora! Estamos saindo agora de Peruíbe. Depois de 80 km, agora mais 80 km de volta. Foi uma viagem legal, foi bem recompensadora. É isso que a gente precisa às vezes. Você está em contato com a natureza. Você está em contato com consigo mesmo. Vamos passando de novo para lembrar para vocês, ó. Beba água. Tem que se hidratar. Aí é saúde, hein? Tempo fechou. Agora é... Agora a tendência é só piorar. Bom, tchau. Pé de arrego. Quase 50 km de volta. E aí, parceiro? Como é que você está? Pé de arrego. Pé de arrego. Pé da rabiola. Mas é isso aí. Força na perna e vambora, velho. Se parar, enferruja. Se parar, enferruja. E se parar, dorme na rua, né? É. Saindo de PG agora. Uma pedalada bem cansativa. Já está escuro. Deve ser umas 7 horas da noite agora. É isso aí. Bora! E aí, molecada? Ontem não deu para terminar o vídeo, mas depois de 160 km, a bike pide o arrego, né? Agora é que vai fazer uma manutenção, que para as próximas viagens aí, ela não vai aguentar. Então, olha como é que está o gráfico dela. Está cheio de jogo. Furou o pneu, mas é isso aí. Deu tudo certo. Valeu!